Com o meu dedo troncho eu vou bater uma palma engraçada, tá bom? Um, dois, três e... Oi galera! Ó, vou começar pedindo pra quem tá curtindo os meus vídeos, seguir, dar like, todas essas coisas maravilhosas que essa vida de YouTube tá aqui proporcionando para a minha preguiça, entendeu? Hoje eu resolvi trazer Diego Nardes, meu maravilhoso, meu maquiador exclusivo único da minha vida, que me deixa o quê? Bafônica todos os dias, quando eu tô fazendo algo importante, pra dar algumas dicas, porque eu tô mexendo um pouco blogueirinha, eu falei, vou fazer um de maquiagem, porque eu acho o quê? Eu tô merecendo o quê? Essa glória de maquiagem. E daí, ele vai explicar pra gente como é que ele fez o quê? Mais fuça, bonita, para esse vídeo. Ele vai dar as dicas de tudo que ele usou, de como é que ele passou, essas coisas maravilhosas de pessoas de make, tá bom amor? Vamos se ligando aí, que vai vir umas dicas legais. Então vamos lá, vamos começar com o quê? Como é que a gente começa, Diego? O que aconteceu aí de novo na minha fuça, Diego? Então, na verdade, a gente fez uma maquiagem bem simples, né, uma coisa acordei maravilhosa e linda, né, de cílio. Por quê o quê? Porque ser rica é você acordar, assim? É maravilhosa, é uma coisa da igual a que na mantela, entendeu? Então, aí a gente fez o quê? A gente, na verdade, a gente fez uma sombra bem iluminada, pra abrir o olhar e pra realçar esse olho dela maravilhoso, que, na verdade, gente, nada fiz além de colorir, né? Aí passamos uma sombra iluminadora no olho. Ele me amou muito. Fizemos a sobrancelha, né, corrigimos a sobrancelha com um lapizinho na cor de pelos de Mário, num castanho clarinho, adorado, a gente vai mostrar, mas vamos com calma, vamos com calma. Vamos mostrar pra mostrar coisas. Aí, eu tô falando sobre o todo. Aí a gente fez o quê? A gente pegou um lapizinho marrom com brilho, ó, aqui, ó. Vamos falar, foi nascer porra. Ah, eu sempre quis fazer isso, posso fazer isso? Pode, pode, claro. Isso, eu me sujei toda. Eu me sujei toda. Eu sempre quis fazer isso. Esse lapizinho, ele tem um brilho, um glitterzinho, e ele é marrom. Então, o que que eu faço? E ele, o maravilhoso dele é que ele é a prova d'água. Então... Deve ser forrar isso, né? É, deve ser forrar, ó. Waterproof. E aí, eu passo ele na raiz do cílio e a gente dá uma esfumadinha. Então, ó, ela pode fechar os olhos, ó. Eu passei ele lá em cima, como se fosse um delineador, e dei uma esfumadinha pra ficar só um sombreado glamuroso. E essa cor marrom com brilho, na verdade, o preto, ele dá um chapadão, né? Então, você fica com aquela maquiagem pesada. O marrom, ele deixa você numa nuance mais sombra. Então, você fica com o olho mais evidente, sem estar carregado de make. Eu adoro o dialeto de Diego, nuance mais sombra. Discreto. Discreto e impactante. E esse lápis é incrível. Aí, a gente depois que fez o... Passou isso tudo, a gente, óbvio. Né? Realçamos os cílios da First Kiss de Mary Bridge. Com o rímel da NYX, que é muito maneiro. Ele também tem um pincel incrível. Dica do pincel, a dica do pincel também é aquela que a gente... Vou fechar nessa noite. Aqui, ó. Iiii! A dica também, pra passar o rímel, é você aplicar ele no cílio e fazer aquele, né? Dar aquela chacoalhadinha pra ele abrir o pelo e o pelo alongar. Ótima dica, porque eu não sei passar rímel. Eu passava tudo errado. Esse aqui ficava... Encosta lá na raiz, dá aquele zigue-zague de vai pra frente, vai pra trás e... Aumenta o cílio, deixa o cílio o quê? Bafônico. Na sensualidade. Aí, a gente pegou e foi pra pele. Na pele, a gente usou Prime. A gente usou um Prime nela. Explica o que é Prime pra galera. Prime é o que prepara a tua pele. Na verdade, o Prime, ele meio que dá uma fechada nos poros que te ajuda a não transpirar. A partir do momento que você não transpira, a sua pele não vai desgastar essa maquiagem, né? Então, ela fixa a maquiagem e faz a maquiagem ter duração. Tem Prime que tem de 8 horas, tem Prime que tem de 12 horas. Porque essa é uma mulher grávida sua, tá? Não, pra tudo, né? A gente, nessa cidade... Precisa de um Prime. Nessa cidade quente, né, amor? Isso, o Neuro tem que ter Prime. Aí eu usei um corretivo nela, que é um corretivo base da Clinique. Clinique. Que é maravilhoso, que é uma maquiagem que ela é polialergênica, né? Então, ela não dá alergia em ninguém. E... E ela tem uma cobertura precisa e ela é fininha. Então, assim, você não fica com aquela cara barrocada de base, entendeu? Dependendo da forma que for a sua pele, do tipo que você tiver de pele, se for uma pele seca, ela dá uma hidratada na pele também. Então, te deixa com aquele viço na pele. Então, muitas das vezes você não precisa usar nem pó pra selar essa base, porque ela já dá uma aderida boa na pele, tem uma boa cobertura. Então, Clinique, eu super indico. A gente usou aqui a referência 2, que é a abundante alabaster, que é a cor de maribrid. Se você for branquinha assim como ela... Se você for branquinha como ela, vai ser fantástico. O que mais? Aí a gente usou... Aí fizemos a pele, fizemos uma quebração aí maravilhosa nela, né? E aí a gente usou o pó da Make B. Foi um presente que eu ganhei agora, quando eu fui lá fazer um trabalho com a Lucy Alves. A Make B me deu um kit. Ah, entendi. Já tá fazendo o quê? Comercial aí pra Make B. Ó lá. Eu tô querendo fazer comercial também, então, Make B. Tem que dizer que a Make Mary B usa Make B. Também quero. Eu uso Make B. Nem sabia. Aí a gente deu uma seladinha, né? Na pele, também com pó mineral, porque é mais fino, né? Mas fica menos carregada a pele. Estamos de manhã, né? Olha, tem uma batucada aqui, gente. É isso mesmo? Vamos topar. Pausa. Pausa para o Make B. E aí eu usei, pra fazer o contorno dela finalizado depois, essas bolinhas da Natura, que ele é um bronzã, que ele dá uma iluminada na pele. Então ele não fica aquele marrom secão, sabe? Ele faz esse colorido, essa nuance de iluminador com bronze, sabe? E aí a gente fez o quê? O contorno do rosto todo, deixando ela maravilhosa pra vocês. E depois faltou o batom só, né? Aí a gente passou na boca. A gente contornou a boca com o lápis da Make B também. Estamos preparando bastante. É o Nude Malva, que a gente usou por baixo, fazendo a base da boca. Por que eu gosto de passar o lápis antes? Porque eu acho que quando você passa o lápis, você já deixa ele fixo na boca, né? Que o lápis é mais difícil, como ele é mais seco, ele é mais difícil de sair. Você passa o batom. Caso esse batom vá saindo, muitos beijos na boca, muitos sorrisos... Rafa! Ele mantém ali a cor embaixo, entendeu? Então assim, eu gosto muito. Usei esse lápis e usamos um batom da NYX Cosmetics, que é um batom que ele é mate também, que é tipo um gloss, que é o gloss que ela está usando agora. A gente pode até passar aqui pro povo ver que eu não estou mentindo. Olha lá, ó. Ele dá uma cor de boca e ele seca. Ou seja, amores... Maravilhoso. Vai durar pra sempre. Então é isso, tá, minha gente? Olha lá. Arrasamos com o make. Quem curtiu, gostou desse momento que é blogueirinha dos makes... Bem blogueirinha, a gente fez agora. Comenta, entendeu? O que eu quero fazer mais, eu quero desculpa pra trazer o Diego aqui pra ficar o quê? Me deixando bonita. Amor, já é maravilhosa, né, amor? Acordou assim, amor. Fiz nada. Eu não vou ser linda. Só o rímel e o batom. Então tá bom, meus amores. Beijo e até semana que vem. Próximo vídeo. Quem sabe eu já vou ter até... Me pariu, né, meu gente? Ó lá, meu Deus. Beijo. Beijo. Tchau.